Hein? Vamos lá, bem-vindo a mais um vídeo aqui Continuando a minha saga aqui A minha missão, a minha quest Principal aqui nesse jogo é deixar de ser noob Porque eu tô muito noob Com esse gatão aqui, eu vou jogando com esse gatão No meu ombro, hein amigão? Hein gatão? Bem-vindos aí, Hearthstone Tô começando a jogar o modo aventura, tô curtindo bastante Eu comprei o distrito Aracnídeo O distrito da peste que eu não tinha jogado na época Depois eu vou fazer os outros modos aí Vou tentar trazer vídeo Eu espero que jogando o modo aventura Eu aprenda a jogar melhor E deixe de ser tão noob aí Então vamos nessa, vamos começar O deck que eu fiz de mago não tá muito bom não, mas Eu vou tentar com ele, vai, vambora Vamos jogar de novo aqui Diminuindo as luzes, apagando as velas Eu vou ter encontro romântico aí Como assim, abaixando a luz, acendendo as velas A Jaina vai colar velcro aí com a grande uva Será? Não, vambora, vai assim mesmo Vai assim mesmo Próximo turno, vamos lá E gatão dormindo aqui Esse gatão vive dormindo no meu ombro Ah Boa Vamos lá Comecei ruim não, comecei ruim não Que porra é essa? Vou ajoelhar nada Ah, ó E bem-vindo a todos que estão assistindo aqui ao live Ao vivo nessa madruga Não, de novo Essa mulher é uma vaca, hein Vamos embora Matem-nos em nome do mestre Matem-nos em nome do mestre Sua vaca Vamos lá Né? Hum, isso é bom Quer ver, ó Toma Sua puta Vamos nessa Ai, ai, ai Isso dói, tia Caso eu de dano ao lacai Conceda mais Se o herói tem mais um Já tá Tem vestido escudo divino nessa porra Vitória ao morte Vamos nessa Até que esse deck não tá parecendo ruim agora nessa partida não Último suspiro Sou o planeta com o boca Ah, isso vai ser lindo Ah, isso vai ser lindo Cause 4 de dano a todos os lacaios inimigos Maneiro Isso foi muito bom Muito bom Vitória ao morte Tô indo bem 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 nessa partida Muito bom É o Kirito aqui, meu gatão que tá dando sorte aqui, meu amigo Dormindo no meu ombro enquanto eu jogo Ele é meu talismã da sorte O meu gato aqui, meu amigo Né, querido? Vai cair aí, cara Você fica dormindo aí Cuidado, você vai escorregar Vamos lá Tela cruzada Eles nunca vão saber o que os atingem Vamos lá Nossa, aconselho a 3 mais 3 é um lacaios ferido Puta, que pariu, hein Nossa, ainda destruiu Nossa Sabe brincar, não brinca A mulher tá apelando aqui Invoca o Iruppiano 4x4 A mulher tá apelando A mulher tá apelando A mulher tá apelando Esse aqui é meu Vamos lá Ainda há esperanças nessa partida Isso aqui Pra Jaina Nossa Destruir o lacaios O próximo a esse também Ou seja, se eu matar eles Ele destrói esses dois aqui Isso é bom Porque eu já uso uma bola de fogo nesse aqui E ele destrói os dois lados Isso é muito bom Já vou atacar logo a piranha aqui Vamos lá Vamos lá Tentar fechar na próxima rodada Vou matar a grande viúva Farlina Os condenados estão prontos E aí Ganhei Ahahahah Vamos lá Vamos brincar Onde devo atacar Aê Ganhei Ganhei Mais uma Mais uma O que foi? Acordou Gatão com a dança da vitória? Tá A Rainha Aranha Vai contar de você Fácil Fácil Então Próximo vídeo aqui no canal Hearthstone A Rainha Aranha Né? Né? Gatão É isso aí Pois é Dei sorte Vitória Veio duas cartas aqui Muito bom Até o próximo vídeo Beijo Um beijão da todos Que a força seja com vocês Se inscreva no canal Deixa comentários Avaliem o vídeo Não esqueçam de dar like No final Galera esquece normalmente Muito grato Valeu